Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, tudo bem? Tudo. Me chame de P. Tá bom, bem. Tenho 21 anos, casei com um homem mais velho. Tenho 50. Brigamos, às vezes, mas pelo motivo que ele não demonstra sentimento por mim. Ó, o cara tem 50, tá se relacionando com uma menina de 21 e não elogia. Não me elogia, é frio em sentimento, sou muito bonita pra ele, gosto muito dele, mas sofro muito. Tudo que faço, ele desfaz de mim. Não aguento mais ser maltratada. Já brigamos várias vezes, terminamos e voltamos várias vezes. Ele ainda morre de amores por uma ex dele. Já peguei um e-mail pra ela, antes de ficarmos, ele se declarando na tentativa dela voltar. Ele se declarou, disse que a amava, mesmo que na outra vida ela o... Disse... Nossa, é que tá difícil pra ler isso aqui, viu? Ele se declarou, disse que a amava, mesmo que na outra vida ela o fizesse sofrer. Lembrou de noites de amor, ainda hoje ele fala com o amor dela. Isso me machuca. Ela não quer saber dele. Ele a magoou muito. Não sei se é ego ferido ou ainda ama ela. Será que vale a pena insistir nessa relação, abrir mão do meu amor ou insistir e tentar conquistá-lo? Já me decepcionei muito na minha vida e se não der certo dessa vez, ou ficarei sozinha ou mudarei de opção. Obrigado, um beijo. Bom, primeiro isso aqui, vamos corrigir isso aqui, né, manjo? Ou mudarei de opção. Tá vendo? Por isso que depois o povo acha que a pessoa é gay por opção. Ah, então, enjoei. Enjoei. Ah, agora, a partir de agora eu vou começar a dar bunda. Por isso que depois tem gente que desenvolve esse raciocínio achando que uma igreja pode te curar. Achando que uma boa surra resolve. Por causa de uns comentários bobos que nem esse aqui. Mudarei de opção. Primeiro que não existe opção, meu bem. Existe orientação sexual. A pessoa nasce com uma orientação sexual. Pode ser bissexual, homossexual, heterossexual, enfim, né? E aí existem as inúmeras manifestações da sexualidade. Então, vamos já fazer uma observação aqui, porque isso aqui, as pessoas depois desenvolvem teorias, justamente por causa dessas deturpações que existem nas terminologias. Mas, meu bem, vai ficar com um homem desse, tem 21 anos, está com um homem de 50 que é um puta de um criança. Era mais fácil você estar com um cara de 17 que talvez fosse até mais maduro que esse cara aqui. Talvez o cara de 17 fosse te colocar num pedestal. Nossa, estou com uma menina de 21, muito bonita, não sei o que, nossa. Por isso que eu digo, está vendo? Tem gente que acha que idade é o critério para trazer maturidade. Não é. É óbvio que quando a gente pega um cara de 40 e pega um menino de 16, um rapaz de 16, é óbvio que a própria vida foi se encarregando de deixar esse cara de 40 mais maduro. Mas em alguns aspectos, porque talvez no aspecto emocional ele continuou mais infantil que o cara de 16. Então, meu anjo, cai fora, bem. Já pegou tudo isso aqui, ele se declarando para ela, que não sei o que, e falando, e ela não quer voltar com ele. Então, por alguma razão, ela não quer voltar com ele, não é? Por alguma razão, ela não quer nem saber dele. Já é um grande indicativo para você. Então, vamos supor que se você estivesse só vendo isso, que ele fosse maravilhoso para você, mas você vê esse lance aqui dela, ela não quer voltar para ele nem a pau. Então, seria um indicativo. Nossa, gente, mas o que será que aconteceu? Mas será que ele se manifestou de uma outra maneira depois para ela? Agora, no começo, para mim, ele está bonzinho. Só que já no começo, ele já está sendo um merda para você. Então, onde está a dúvida de continuar com uma situação dessa? De continuar com um homem desse? Não tem por que estar com essa dúvida. Dá um chute na bunda dele e vai viver sua vida, mulher. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também aqui as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho